O desfile de 7 de setembro Nunca mais será o mesmo para o capitão Loures, da Força Aérea Brasileira Piloto experiente de Super Tucanos A-29 Mesmo modelo usado pela Esquadrilha da Fumaça Agora ele é o mais novo integrante do grupo A estreia foi há poucos dias em Pirassununga Sede da Fumaça, como eles gostam de chamar Ao longo da carreira, foram mais de 1.600 horas de voo para chegar até aqui A Esquadrilha da Fumaça, ela sempre foi para mim um ápice Então, sem dúvida nenhuma, foi um objetivo, foi um sonho E quando foi realizado, eu acho que isso encanta uma vida inteira É uma vida inteira que vale a pena por ter chegado até aqui A ferência dos últimos detalhes é a etapa final Para que os Super Tucanos recebam permissão para decolar Juntas, as sete aeronaves percorrem a pista até ganharem o céu É como um balé no ar No céu, não existe espaço para o improviso Tudo é estudado e ensaiado nos mínimos detalhes Como a gente treina e sabe exatamente o que vai fazer Na hora a gente só precisa de pequenas coordenações E naturalmente, se a gente em algum momento, por um pássaro ou alguma anormalidade Não puder executar aquilo ali, a gente já treinou também o que vai fazer nesse caso E quem imagina que para os pilotos fica só adrenalina, está muito enganado Do alto, a mais de 500 km por hora, eles podem ver e até ouvir o público vibrando Além de ver, a gente tem a percepção clara Nós ainda estamos comunicando com o militar no solo Então o microfone dele, por vezes, está aberto E a gente escuta o pessoal gritando, o pessoal falando, o comentário de fundo Então a gente tem tanto a impressão ali visual A gente consegue ver, mas consegue escutar também todo o público presente Neste hangar em Pirassununga, um pedaço da história O T-6 foi o primeiro avião utilizado pela Esquadrilha da Fumaça a partir de sua fundação em 1952 Este modelo pertenceu ao coronel Antônio Braga, que comandou a esquadrilha por mais de 10 anos E é o homem com mais tempo de voo neste modelo de aeronave em todo o mundo E desde que foi criado, fazer vibrar, sonhar é um dos objetivos do Esquadrão de Demonstração Aérea Nome oficial da esquadrilha São 72 anos e mais de 4 mil apresentações em vários países Prestígio internacional, que além de brilhar os olhos do público Desperta o desejo nos jovens de fazer parte da Força Aérea Brasileira Sonho que até mesmo hoje o coronel Nunes, veterano comandante do Esquadrão Parece não cansar de viver Era um objetivo, acho que todo mundo, isso é um lugar comum aqui para os militares de FAB A fumaça é muito forte nessa divulgação Então muitos dos militares nossos aqui, eles viram a fumaça e porventura sonharam em estar aqui um dia Então eu sempre imaginei que podia estar aqui Agora a gente tem várias outras oportunidades, durante a carreira a gente fica pensando em tantas coisas que dá para fazer Não dá para fazer tudo, tive a sorte de vir parar aqui na esquadrilha da fumaça Para mim no CELSO o que mais me impressiona é a sincronia entre as aeronaves Quando nós estamos evoluindo ao longo das manobras A gente termina todo mundo junto, aonde deveria terminar, na posição correta, de forma sincronizada Esse é um sentimento de vitória que dá Então sem dúvida nenhuma, a sincronia entre as aeronaves é o fator que mais me gera alegria e me emociona quando termina